É pessoal, finalmente a minha lojinha JT Store está ativa, então quem quiser comprar luvinhas gamers, que no momento só estou vendendo luvinhas gamers, eu vou deixar o link na descrição e nos comentários fixado para vocês estarem adquirindo, vocês estarem comprando. Então é isso, em breve eu vou colocar mais coisas para vender, para ajudar vocês que jogam no celular como cooler e também vou melhorar a aparência do meu site, ele está bem simples agora, mas eu pretendo melhorar ele. Mas por enquanto é isso, quem tiver afim de comprar as luvinhas gamers está na descrição o link e também fixar nos comentários. É isso, bora para o vídeo agora. Fala galera, Jabba Tamashira aqui trazendo para vocês mais um vídeo e no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês a nova classe meta da MX9. Muita gente está falando que a MX9 está ruim, eu mesmo no começo da season eu testei ela com a classe passada, que é aquela classe mais rápida que você consegue sambar bastante, mas realmente estava muito ruim por conta do recoil dela. E eles diminuíram também o dano da MX9, aí o pessoal falou, pô já era MX9, só que tem uma classe galera, que eu vou mostrar aqui para vocês, que ela está muito boa na MX9, ela vai ficar com o mesmo recoil das seasons em que ela foi meta. Sério gente, sério, essa classe está muito braba, e a classe que eu estou falando é essa daqui. Cano leve estendido, MIP, coronha ágil, laser de ajuda de mira e o segredo está no acoplamento. Quando ela era meta, o pessoal colocava empunhadura de infiltração, que vocês podem ver que ela dá velocidade de movimento e velocidade de movimento de mira, então ela deixava a arma muito rápida e quebrada. Só que como eles mexeram no recoil dela, o segredo é agora vocês colocarem empunhadura tática A, que ele vai ajudar no recoil tanto vertical como horizontal. Então gente, coloca essa munição, a munição, munição não, acoplamento aqui e a munição de alto calibre, lógico, tá? Então essa aqui é a classe família, vocês vão ver na gameplay que eu fiz como que foi insano essa classe, como foi um estrago. Os perks que eu usei foi aqui, peso leve, regeneração rápida e linha dura, tá bom? Então é isso, não vou enrolar muito não, vou deixar vocês aí com a gameplay pra vocês verem a potência da MX9 com essa classe. Dá um likezão se gostarem do vídeo, não esquece também de se inscrever no canal e tamo junto. Rapaziada, bora que bora, mano, caiu no mapa aqui muito ruim, esse mapa aqui eu odeio jogar, principalmente jogar de SMT, meu. Ai papai, vocês vão ver como que essa MX9 fica boa com essa classe, galera, na moral. Olha isso, cara, fica muito boa, de verdade, muito boa. Ai, tomei na jabirada. Sabe por que? Ela não fica tão rápida, como eu falei pra vocês, ela não fica tão rápida, mas... Ela também não balança tanto. Fala, MX9 is back. Nossa, nem fudendo, véi. Nossa, olha onde que o cara me matou. Que cara, mas pilantra, time, fica no ponto aí, deixa eu fazer um Slayerzinho. Toma. Muito forte. Ah, eu tomei do cara lá da casa, não foi nem pro... pro moleque ali. Meu Deus. Como que faz pra nós pegar o ponto agora? Boa, time, boa time, boa time, vai, 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 vai. Ah, na moral. Errou, trouxa. Boa, time. Boa, time. Ai. Assim, de longe não tem muito o que fazer, galera. De longe é ruim demais de controlar o recoil, mesmo com essa classe, mas fica mais fácil. Não, eu cliquei no botão errado. Não era pra mim ter apertado nisso. Beleza, pelo menos a gente levou aqui. Tá o doidinho da goiaba. Mais um. Nossa, tô jogando muito. A playzinha tá gostosa, hein? Que isso? Fala do Slayer. Que? Que isso? Que Thermite é essa que dá tanto dano assim? Tá doido, galera. Eu relei na Thermite e morri, tá maluco? Eu não tava nem tão ralfado assim. Doideira. Bom, tamo com 25 kills, como vocês podem ver. Classezinha da MX-9. Tá brava, família. Mano, essa arma é muito boa, cara. Ela é muito boa, velho. Seis esses tem que saber montar a classe certa. Montou a classe certa? Tá bom demais. Ah, o cara deixou entrar por trás aí também é sacanagem, né meu parceiro? Ó, a gente vai ter que rotacionar já pro próximo. Senão vai dar merda. Ah, não creio. Ai, time, vamo. Não é possível que a gente vai perder. Ae. Não, não. Time. Time. Ah, meu time não vai ficar no ponto. Ah, vou garantir esse. Tô nem aí. GG, o Golias tá lá longe, então tá suave. GG. Não, 33 killsinhas, meu. Fala da MX-9 aí. Eu fiquei... 4692, 33 barra 10. Ótimo demais. Bom, galera, então vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, dá um likezão. Se inscreve no canal também, se for novo. E tamo junto. Um beijo. O Javo da Manchiri e até o próximo vídeo. Falou. Fala da Manchiri. E aí